No Outro Olhar de hoje você vai ver um ritual da Pombagira, da religião Umbanda, uma das que mais tem adeptos no Brasil, mas que ainda sofre com o preconceito da intolerância. A produção do vídeo é de Fernando Mascote. O meu nome é Yango Tio Baluae, o meu terreiro se chama Seu Págio, cantinho espiritual de Umbanda, Pai João das Almas. Isso que vocês estão vendo aí agora é a abertura da sessão, a abertura do terreiro, onde todos os filhos de santos batem sua cabeça ao gongar, pedindo a benção à estrela maior da Umbanda, que é Oxalá, que no sincretismo religioso é o nosso Senhor Jesus Cristo, e pede a benção ao gongar a todos os santos que ali estejam. Bom, as cantigas funcionam como uma reza, é o chamamento das entidades, dos orixás, que vai buscar o fundo. Às vezes uma pessoa tem uma certa dificuldade de incorporar, e o que facilita essa incorporação é uma determinada cantiga. A entidade funciona como uma reza, que não é falada, ela é cantada. É todo um conjunto, além de você ter que estar com uma energia boa no corpo, você tem que ter uma cantiga, que é a reza, e você tem que ter um instrumento, que é o tabaque. Essas três junções farão com que a entidade possa ter uma boa incorporação, e a entidade possa vir firme na terra, desenvolver o seu trabalho, a sua dança, a sua energia, a sua caridade, a sua consulta, para que tudo corra bem. O seu vídeo também pode ser exibido aqui no Repórter Brasil. Mande um e-mail para outroolhar.com.br e participe.